O Mundo Roda 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 E eu tenho daqueles povos onde trabalho uma visão tão estereotipada quanto o Duda Mendonça tem de Portugal. Mas há uma coisa muito curiosa. Eu, tal como o Duda Mendonça, tenho êxito naqueles países. Porque eu reenvio para eles, mas que eles se recusam a aceitar que são. Isto é o que nós somos. Nós somos o Cristo Rei que ocupamos. Nós somos o Cristo Redentor. Essa mensagem, quando nos vemos no ar, esta secreta, esta secreta vão estar a dizer assim, qualquer outra coisa, qualquer outra coisa, qualquer outra coisa, qualquer outra coisa é essa criatividade. E eu cheguei lá e eu cheguei lá. Nem sequer enterrávamos os nossos soldados, provavelmente por lá ficavam nos braços de alguma nativa. E foi, acho muito bem, aliás. Mas a verdade é que só há outro país que espalhou aqueles padrões. Sabem que nós estávamos na escola primária? Aqueles que, como eu, tenho 52 anos, pelos cinco continentes. É verdade. Japão, pensem comigo. Japão, Ásia, Macau, Timor, toda a costa indiana, Estreito Hormuz, cá em cima as fortalezas hoje em dia do Iémen e do Dubai, toda a costa africana, cabrilho lá em cima nos Estados Unidos. Toda a América do Sul, o Brasil. Nós não nos precisamos de reinventar. Nós só precisamos de reencontrar em nós aquilo que nós verdadeiramente somos. Um povo profundamente trabalhador, profundamente capaz, profundamente honesto, que se entrega a qualquer tarefa com uma dedicação e uma alma, como eu raramente vi. E se nós conseguirmos transformar-nos nesta coisa que é esta campanha do Pingo Doce, mas é melhor ao estereotipo dar-lhe a substância daquilo que somos, nós podemos voltar a ser aquilo que nunca deixámos de ser. E eu vou-vos dar aqui quatro exemplos de que vocês não se dão conta e que são altamente controversos. Devo dizer que só trabalho para uma das empresas que vou citar. e que de facto dizem que nós podemos ter uma presença no mundo, para além da presença daqui do Paulo em todas as casas do universo. E são quatro empresas que nos transportam e que nós, que as criamos, não acreditamos nelas. Porque está lá um, numa está lá um António Mechia, a outra está falida e os pilotos ganham uma fortuna, e não sei o que é, mas existem. Existem, são as nossas bandeiras e a nossa presença. Cada vez que viajo pelo Brasil, chego por exemplo ao aeroporto de Guarulhos, e está lá um avião da Tapa à minha espera, e eu entro naquele avião, e eu sinto-me em casa. Mas foi a casa que foi até mim. Não sei se tenho publicações de um artigo no Expresso, que eu assino com o título Uma Herança para os Nossos Filhos. Há dois países no mundo, mas já sabemos que há dois que estão nos cinco continentes, o outro é os Estados Unidos, o outro é Portugal. Há dois países no mundo que têm uma dimensão muito semelhante à nossa, e outros dois que também a têm, e que uns escolheram a via das empresas, e outros escolheram outra coisa qualquer e falharam. Os que falharam foram a Bélgica e a Áustria, que tinham uma série de coisas e deixaram de ter a Áustria, a sede do Império Austro-Húngaro e tal, desapareceu completamente. A Bélgica nunca, na verdadeiramente, chegou a ser nada, mas hoje em dia nem uma linha aérea tem. Não tem nada. É a sede da Europa, que em si não é nada, portanto, já vemos o que é que aquilo é. Há dois outros países que contrapõem estes, que têm dimensões semelhantes. Um é a Suíça e o outro é a Holanda. Se eu vos pedir para caracterizar em Holanda, nos vão dizer, sei lá, como é que se diz, tamancos e não sei o quê, a Suíça vão falar de bancos e não sei o quê, mas obviamente estes países não são isso. A Suíça especializou-se, tem duas indústrias em que tem uma presença fortíssima, uma obviamente é a banca, e a outra é a indústria farmacêutica, enfim, se esquecemos a Nestlé, que são 100 bilhões de euros de vendas, mas é um país altamente especializado, a presença da Suíça no mundo faz-se exclusivamente através das suas empresas. É neutra, não tem uma força política, não existe, fala cinco idiomas, em si como nação não se sente, mas a Suíça está na vida de todos nós todos os dias. O outro exemplo é a Holanda. Exemplos de empresas holandesas que conheçam. Philips, pronto, fala de Philips. Mas por exemplo, Shell, exatamente, outra. Como? Muito bem. Outra? Unilever. Pronto, viram? Quantas empresas belgas conhecem? Algumas, algumas. A Solveber, já foi, mas não existe. Quantas empresas austríacas conhecem? Red Bull. Red Bull, muito bem, sim senhor. Um gajo da Unilever que fundou aquilo com um produto que é uma maravilha. Ora bem. Nós temos quatro empresas que podiam representar para nós um veículo para o futuro. E vou terminar muito rapidamente. A TAP. A TAP se se aliasse à TAM e à TAG. Não interessa agora se são falidas, se há dinheiro. Não interessa que há nada dessas coisas. Não estou cá com considerações de dinheiro. Estou a falar com considerações de que é a presença do país no mundo. Se 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 unisse a essas duas empresas, saia a maior empresa aérea do Hemisfério Sul e para o Hemisfério Sul. Um gigante com cerca de 15 a 16 mil milhões de euros de faturação. Só a brincadeira dos professores que custou a Portugal, o nós calarmos os professores todos, espero que haja professores na audiência, tenho muito apreço por eles, vai custar 460 milhões de euros por ano. Só para apaziguar os professores. Com isto, mais do que viabilizávamos ao longo de 4 ou 5 anos, por exemplo, a criação de uma das maiores linhas aéreas do mundo. E que reunia nesse Oceano Moreno, novamente, o que é a Portugalidade da Língua. Segundo exemplo, EDP. EDP, já sabem, Portugal é o segundo país do mundo em produção de energia eólica na relação com aquilo que é o seu consumo de energia. Portanto, a EDP já teve aqui um trabalho notável. Eu peço que se esqueçam se lá está o Dr. António Mechia ou não está, se lá estão as pessoas, isto não é, se tem ou não tem, uma participação do Grupo Espírito Santo. Estou a falar da controvérsia, estou a falar da empresa. A empresa vai sobreviver a estas pessoas, não é? Portanto, estou a falar daquilo que é um património, que é um património nosso. Se continuar a fazer aquilo que tem feito até hoje, está ótimo. Comprar um parque aqui, outro ali, presença, não sei o quê. Não surgir alteração nenhuma. Só peço é que, por favor, ninguém estraga aquilo como aconteceu com a Simpor, que era um dos grandes fabricantes de cimento do mundo, e agora, de repente, aquilo lá se foi o controle, não sei. Pronto, com todo o mérito daquilo que são os mecanismos capitalistas, da compra e da venda, não sei o quê. Mas a verdade é que aquilo é uma joia que deve ser preservada para o país. Não sei propriamente, não me interessa tanto a propriedade, mas interessa-me que se mantenha aquela empresa e aquele saber. Segunda empresa, que já tem presença em Espanha, tem presença nos Estados Unidos, tem presença no Brasil, vai ter em breve presença na Escócia. Só para vocês se relacionarem, o maior produtor de eletricidade do mundo é a EDF, que tem uma faturação anual de cerca de 60 mil milhões de euros. A EDP anda aí nos 14 mil milhões, portanto, quer dizer, com um bocadinho de sorte, não é uma coisa assim tão, um salto tão grande, para nós pensarmos que aquilo não é viável, ok? Aquilo é viável e pode ser uma das grandes e inovadoras empresas na área da produção de energia. A terceira empresa é a Petrogal. Ogal, para lá, como é que se chama? É para nós, a gente já sabe que tem lá o Grupo Amorim, essas coisas, não sei o quê. Mas a verdade é a seguinte, nós temos ligações históricas onde os países, que são o Brasil e a Angola, que têm lá um monte de petróleo. Petróleo é que nunca mais acaba. Quando chegamos ao peak oil, vão os tipos começar a produzir em grande força. Nós não temos muito a ensinar, nem aos brasileiros, certamente, nem aos angolanos no que é a produção e extração de petróleo. Mas, se nós nos juntarmos a eles, damos acesso ao mercado europeu, através de uma redistribuição jeitosa que já temos em Portugal e em Espanha, tem a Petrogal, obviamente, ou a Galp, e que, certamente, para eles tem muito valor, porque eles são produtores extracomunitários, fora da União, e, portanto, seria um acesso a este país. Bom, dei estes três exemplos, poderia dar muito mais. Vem um quarto exemplo mencionado no ativo 2. O que é que eu vos quero dizer? Os povos são, no fundo, o estereotipo e a substância por trás do estereotipo. Nós ainda temos esta presença no mundo. Só vos peço que, quando, a próxima vez que vos falarem da TAP e dos pilotos e daquelas hospedeiras muito antipáticas, às quais sou submetido, com frequência, às veemências delas, do... Quero um bocadinho chá? Não quero. Quero, quero aquela coisa. Sei porquê têm todas as tácticas cais, que é uma coisa extraordinária. Mas, quando isto vos acontecer, não pensem naquela pessoa e no quanto vocês, é pá, gostariam que ela tropeçasse ali para... Mas peço-vos que pensem numa coisa, é que elas representam e trabalham para empresas que são a nossa presença no mundo e podem ainda ser mais. Não vamos escolher a via da Bélgica nem a via da Áustria. Já agora, a Áustria vendeu a Austrian Airlines para a Lufthansa, a Sabena Faliu, etc., etc. Vamos tentar ser um bocadinho como a Holanda, um bocadinho como a Suíça. Eu sei que vocês pensam todos isto. É pá, mas isso é impossível, não sei o quê. Não é. Não é. Nós temos que, aos veículos, só temos que ser verdadeiros connosco próprios, redescobrir em nós essa força que nos levou ao mundo, aos tais cinco continentes. Eu hoje trabalho em três deles. A qualquer lado de onde vou, um português entra na sala e é sempre a pessoa descontada. E, com muita frequência, é uma pessoa que surpreende. Então, eu peço que acreditem nesta força que nós temos. Penso que, tal como o António Damasio disse, e todos vocês certamente conhecem aquilo que ele disse, nós não existimos porque pensamos, existimos porque sentimos. Se sentirmos no nosso coração essa força que vem connosco, e há tantos séculos, nós vamos ser capazes, não de nos reinventarmos, porque disso não necessitamos, mas de apenas sermos aquilo que somos. E, ao sermos isso, somos muito bons. Eu peço desculpa pelo nacionalismo, mas quero-vos dizer uma coisa. Tenho muito orgulho em ser português. E, onde eu vou, eu triunfo. E triunfo por uma só razão. Porque eu falo português, que é a minha língua, que eu amo do fundo do meu coração. Eu não sou com uma publicidade, eu sou uma pessoa que vou a qualquer lado. E sou capaz de triunfar, porque sou baixo, careca, feio, mas tenho que vencer. E venço, porque nasci neste país, em que ninguém acredita. E eu estou lá para provar que somos capazes. Se vocês forem capazes de fazer isso, todos vocês, só desta sala, sai uma força que é capaz de transformar o mundo. Obrigado.